Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Hoje estamos vivendo a festa da natividade de São João Batista. E eu trago então neste vídeo as leituras de hoje, são duas leituras e também o Salmo. O Evangelho deste dia com comentário você acompanha também aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Então, a primeira leitura de hoje, leitura do livro do profeta Isaías. Nações Marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me a sombra de sua mão e fez de mim flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento, para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele, aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de hoje, salmo responsorial. Salmo de hoje, salmo de hoje. Fostes vós que me formastes, as entranhas e no seio de minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Segunda leitura de hoje, leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.